Duas pessoas foram presas na noite desta quinta-feira na BR-381 em NAC durante uma abordagem policial. A dupla estava em um carro clonado e com ela a polícia encontrou armas munição e porções de pasta base de cocaína. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo com esse caso, Miguel. Saulo, tudo começou quando a PM rodoviária de Belo Horizonte informou à polícia militar de Ipatinga que os suspeitos seguiam sentido ao Vale do Aço. Então, foi montada uma operação e os suspeitos foram abordados. A polícia militar deu a ordem de parada aos suspeitos na BR-381 já em Ipatinga. Porém, eles desobedeceram, mas acabaram sendo abordados na mesma rodovia, porém no município de NAC. Os militares procederam às buscas pessoais e com a dupla nada foi encontrado. Porém, dentro do veículo, a polícia encontrou duas mochilas com três armas de fogo, quase 40 munições e 13 pinos de cocaína. Além desses materiais, outros objetos também foram apreendidos. A polícia militar descobriu que o carro foi furtado em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte no ano passado. O veículo foi removido ao pátio credenciado do DETRAN, já a dupla, e os materiais foram encaminhados à delegacia civil. Saulo.